Raça, raça para afro-cigana Eu vou te contar uma coisa que... Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, assim. Acho que já comentei com amigos, mas não me lembro de nunca ter falado isso. Mas a gente... Bom, vou falar só por mim, não vou falar a gente, porque a gente é muita gente. Vou falar por mim, né? Eu, durante muito tempo, eu tentei... Como é que eu vou dizer? Porque eu tenho medo de usar a palavra errada e as pessoas entenderem errado. Porque muitas pessoas pensaram que eu mudei de nome artístico para me desvincular do Rouge. E nunca teve nada a ver com isso. Na verdade, é porque o meu avô era o meu maior fã. O meu avô por parte de mãe. O meu Jitian. E ele era louco para me levar para o Japão. E ele falava que eu tinha que ser cantora no Japão. Mas o meu pai nunca deixou ele me levar. Então, eu cantava... Quando eu vinha para São Paulo visitar ele, ele morava lá na Liberdade. E ele tinha um orgulho, assim, tão grande. Ele me levava nos karaokês para cantar música japonesa. E era uma coisa que... E hoje, quando eu canto música japonesa, eu choro, sabe? É uma coisa que me emociona, que me toca, que mexe muito comigo, porque me conecta, sabe? E ele faleceu um pouco antes das coisas acontecerem, assim, sabe? E eu me lembro que, durante o Popstars, eu fiz uma promessa. Que se eu entrasse no grupo, eu ia homenagear o meu avô. Porque Lissa foi o nome que a minha família, por parte de mãe, que escolheu, porque é um nome japonês que significa aquele que traz a felicidade. E a minha mãe, de uma certa forma, ela desagradou, assim, né? O meu avô e a minha avó, porque... Na cultura japonesa, existe o miai. Então, a minha mãe já era prometida para um primo no Japão. E aí, quando a minha mãe começou a meio que namorar... Se apaixonou por um menino na escola, o meu avô falou, olha, eu preciso que você vá resolver umas coisas para mim no Japão. Então, só que eu não posso sair daqui. Então, você vai lá para mim e volta. Ele mandou ela para o Japão sem passagem de volta. E aí, o namoradinho da minha mãe mandava cartas para ela, mas ela nunca recebeu. E ela ficou dois anos no Japão. Então, assim, eu fui... Quando eles souberam, né? Quando a minha mãe falou que ia casar com um brasileiro e tal, que ia ter um filho e tudo mais, não foi uma notícia boa para eles, né? Foi uma notícia ruim. E eles terem escolhido um nome que significa aquele que traz a felicidade de uma coisa que não era desejada, que foi uma decepção. Eu me tornar a esperança de trazer alegria de volta para a família era uma coisa muito forte para mim. Então, eu já, antes mesmo do Pop Stars, eu já usava esse nome como um nome artístico em homenagem a ele, né? E só que aí, quando eu... Durante o Pop Stars, as pessoas... A gente tinha números, né? Era o NIP. Número de identificação Pop Star. E as pessoas, no início, me chamavam, né? De Patrícia, Patrícia Lissa, Pathy, Liddy, tudo, né? Então, eu falei, ah, não vou ser aquela chata que vai falar, não, me chamem só de Lissa Martins, né? Então, eu falei, não, deixa assim e, né? Lá na frente, se eu entrar para o grupo, se eu passar e tudo mais, aí a gente decide o nome artístico, enfim, o que for, tudo depois. Então, eu deixei, muita gente acostumou a me chamar de Pathy, pegou isso. E aí, quando a gente foi ter a nossa primeira reunião para definir nome artístico, como que ia ser, sobrenome, autógrafo, tudo isso, na reunião, a nossa empresária falou, não, você não pode ser Lissa. Eu falei, mas por que não? Não, porque já tem na Argentina as bandanas e uma delas é Lissa. Eu falei, o nome dela é Lissa? Mas isso é um nome japonês, não é possível, né? Foi muito específico. Não, é que é Elizabeth, mas aí virou Lissa. Aí eu falei, não, gente, mas é meu nome. Não, o público não vai entender. Aí eu falei, não, então tá, então coloca Patrícia Lissa. Então, vou assinar como Patrícia Lissa. E aí, de uma certa forma, eu estou homenageando o meu avô, não estou descumprindo a minha promessa. E aí, depois, quando eu não tiver mais presa a esse contrato e não tiver que obedecer a essas regras, eu volto a usar o Lissa, que era o nome que eu já usava antes. E aí vieram os musicais, depois dos quatro anos de Ruggi, e aí eu voltei a usar o nome Lissa. E muitas pessoas começaram a achar que era porque eu tinha alguma raivinha do Ruggi, e que aí eu queria me desvincular. Enfim, inventavam histórias e não sei o quê, e me colocaram como um monstro, criavam coisas assim, que eu realmente... Aí eu comecei a ficar com o bode do Ruggi. Porque eu falei, gente, as pessoas, os fãs do Ruggi não têm noção. Eu comecei a ficar com o rancinho dos fãs do Ruggi por causa das coisas que eles criavam e que eles falavam e que eles desejavam, por exemplo, que eu não desse certo no teatro musical. Eu falava, gente, se vocês são fãs da gente, vocês têm que torcer para que qualquer coisa que a gente faça seja sucesso e que a nossa vida, sabe? Prospere e que a gente cresça como artista e não fica preso ao Ruggi. Não, elas têm que ser Ruggi para sempre. A gente está crescendo, o tempo está passando, a gente quer viver outras experiências também, a gente quer evoluir como artista, a gente quer crescer como artista, a gente não quer ficar preso num projeto para o resto da vida. E eu acho que eu também não tinha essa maturidade, os fãs também, porque a faixa etária era a mesma, né? Os fãs tinham a minha idade também, ou então eram crianças. Então, eu tinha essa dificuldade dessa comunicação com os fãs. E a internet não era tão forte assim para você poder se comunicar, para você poder dar a sua opinião. Sim, e era só pela imprensa mesmo, e a imprensa distorcia muito o que a gente falava, a gente não tinha espaço. Por exemplo, hoje, se alguém soltar uma notícia falsa, falando alguma coisa que não é, eu tenho o meu Instagram para ir lá e falar. Exato. Agora, naquela época, eu não tinha. Tinha, no máximo, um Orkut. É, você vai ir lá deixar um depoimento? Na comunidade do Ruggi? Não vai. Pois é. Então, eu comecei a pegar, assim, um rancinho do Ruggi nessa época. Mas não das meninas da banda, mas da... Não, mas do projeto. E da fanbase. Sim, do que o projeto causou ali na minha vida. Começou a causar um tumulto ali que eu não estava gostando. Eu falei, poxa, era para as pessoas me amarem porque eu era do Ruggi. Não era para as pessoas me odiarem porque eu era do Ruggi, sabe? Porque eu acho que eu fui uma das primeiras das meninas, assim, a engatar um trabalho grande, de visibilidade, legal, tal, no teatro musical, que foi com o Miss Saigon, de protagonista e tal, não sei o quê. Então, parece que as pessoas começaram a me culpar pelo fim do grupo, assim, sabe? Como se eu tivesse tido a iniciativa de, tipo, eu estou saindo do grupo, eu vou fazer carreira solo, eu vou fazer teatro musical. E não foi. Na verdade, tudo aconteceu naturalmente. Eles não quiseram renovar o contrato, a gente também não quis renovar o contrato nas mesmas condições. E aí apareceu essa audição, eu fiz a audição, não foi ninguém que me convidou para ser protagonista. Não foi a artista convidada. Não, eu fui lá e participei de todo o processo, fiz a audição como todo mundo. De quem que era a direção do Miss Saigon? Era do Fred Hanson, que é dos gringos lá, né? E aqui a direção, o diretor residente era o Thomas Vanucci. Enfim, e aí, quando rolou o Miss Saigon, teve muito isso, assim, sabe? As pessoas, parece que os fãs do Rúdia se viraram contra mim, assim, como se eu fosse a culpada de tudo. Então, eu peguei, sim, um rancinho, assim, e aí eu não queria. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, as meninas falaram comigo até da gente fazer uma volta e não sei o quê. Eu falei, ai, gente, eu não sei se eu estou disposta a ter que lidar com isso tudo de novo, só que pessoalmente, entendeu? Porque ainda era começo de internet, mas, assim, essas especulações e essa falação era ali no Orkut e tal. Então, eu falava, ah, não vou entrar no Orkut, não vou ver, né? Mas aí, se o Rúdia voltasse, eu ia começar a ver isso pessoalmente, ia começar a conviver com esses haters, né? Hoje a gente tem até nome pra isso, mas naquela época não tinha. Mas a gente já tinha que lidar com haters já naquela época. E era muito mais difícil, acho que, pessoalmente, assim, né? Você lidar com isso. Porque como é que você vai tratar bem uma pessoa que está ali pra te ofender, que está ali te olhando feio, que está ali... Agora, se é na internet, você vai, respira fundo, conta até 10, aí você responde na educação, né? Sem precisar ofender ninguém e tal. Agora, naquela época, você acabava tendo a reação automática ali e é óbvio, se chega alguém pra te atacar, pra te julgar e tal, não sei o que, você não vai sorrir e vai falar, ai, amor, tudo bem? Quer tirar uma foto? Não, né? Você vai reagir na hora, você vai fechar a cara e vai falar, e aí, meu? Qual é que é? Por que você está aqui, então, né? Entendeu? Aí, eu ficava de chatona, de antipática. E, mais uma vez, ia ser você a culpada do grupo não dar certo. Exato. Então, eu comecei a, tipo, meu, pegar... Isso só foi ganhando força dentro de mim, muita mágoa, muita... Falar de ruge era uma coisa que me incomodava. Então, eu pedia, quando eu ia em entrevistas, por exemplo, falar, divulgar algum espetáculo que eu estava, eu pedia pra não tocar nesse assunto. Eu falava, ai, eu não posso falar de ruge por causa do contrato. Porque era uma coisa que me machucava muito. E...